Omo freestyle supiens do, com poder estudar criação inviada pra terra e o propósito disseminar União pra curar guerra e o início do terreno da ambição Filho de uma foda vendada e traveláteira improvisações Vou fazer um freestyle Sabe que eu vou rimando aqui na punchline Ó, cê tá ali na rima no beat do low wind Olha como é pesado, eu faço meu free Cê tá ligado, vestido embasado Muito barulho pra quem tá aqui Ó, rap, nesse rap Sabe que eu não sou moleque Tipo um DJ, ok? Faço meu back to back, back na track Num trick e eu faço rap assim Mata Delfim, ó Eu esmaguei esse beat, ó Bem pesado, sabe que eu rimo pra caralho E antes eu vou ter que dar um salve no meu pai Porque é muito foda, rima que é sem drama É um cara trabalhador Me acompanha toda semana É um bagulho de emocionar Quando eu tô perdendo, ele vai me confortar Fala pra eu não chorar Mas cê tá ligado nessa levada Hoje eu não vou chorar Porque eu tô com a minha alma lavada Ó, cê não entendeu que eu não tô morto Esse cara é alma lavagem Espírito de porco Ó, cê tá ligado, vestido embasado Acho que eu vou parar Pro nacional eu vou treinar, cara Eu vou me preparar E antes de eu terminar Barulho pra esse clima Quem curte a batalha Bota sua mão pra cima Rauda sua mão pra cima Não vou passar Pra que você meỏ Vai, cara É bom E vocês percas Ó, louco É, 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 é 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 É, 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 é É, 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 é Obrigado.